Então, o que é, né? E você, eu acho que você, não é que você ensinou, você compartilhou. Compartilhou, exato. Todas as suas dúvidas, as suas frustrações, às vezes como mãe. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô? Desde a Vitória. Sim, sim. E você falava abertamente. E a gente percebia, bom, quando a Flávia foi lá no nosso programa, a gente tinha gente esperando por horas você na porta. E aí a gente fala, gente, isso é tão legal, porque dividir uma experiência tão complexa, e aí você com quatro filhos sabe mais e muito melhor do que eu, são seres completamente diferentes. Então, quando se troca experiências sobre a maternidade, isso ajuda todo mundo a relaxar em alguns momentos e pensar, relaxa, só uma fase. É verdade. Ou então, ele é diferente dele. Então, vamos respeitar a individualidade. Exato. E você compartilhava e continua compartilhando agora com os quatro, né? Sim. Eu descobri essa paixão. Quando eu dava aula, né, pras crianças, eu aprendi tanto com eles e eu fazia a faculdade aqui nos Estados Unidos ao mesmo tempo que eu dava aula, né? Eu dava aula de manhã e eu estudava à noite. Então, era muito legal, porque eu aprendia a teoria e já aplicava na prática. E aí eu via muitos resultados das crianças. E é o que você falou, e cada um de um jeito diferente, uma personalidade diferente. E quando eu tive as minhas crianças, eu até pensei, como vai ser? Porque a gente está envolvido mais emocionalmente, né? É diferente também de ser professor. Mas eu consegui aplicar todos os princípios, todas as técnicas, os métodos que eu aprendi aqui com a Vi. E aí é o que eu comecei a compartilhar. Só que eu nunca compartilhei de uma forma assim, gente, você tem que fazer isso. É sempre assim, olha, dá uma atenção pra isso, dá um olhar pra isso, tenta, prova. Porque nós somos diferentes, né? Você tem a personalidade diferente da minha. Mas tem alguns pequenos princípios que se a gente seguir, a gente consegue fazer as crianças terem uma infância melhor, com respeito, com carinho. E a gente vai descobrindo os desafios e as respostas ao longo do tempo. Eu vejo que você é ligada a um milhão por cento. Eu teve tudo. No que, de novo, atenção, porta aberta, o seu olho já fez tudo, tudo, tudo. Que porta, tem alguém, tem algum adulto, quem está entrando. E eu acho que essa vigília, eu acho que é uma vigília. Isso que muitas vezes acaba deixando as mães, de uma forma geral, cansadas. A gente não consegue desligar. Não. Eu digo as mães porque os pais, por mais participativos que sejam, eles são um pouco mais desencanados com certas coisas, né? A gente não se permite, vou ficar sem pensar em nada, você está sempre tentando se organizar. Você se enxerga ainda dessa forma como lá atrás, quando era só a Vi? Sim. Ah, cada hora vem uma preocupação diferente, é um momento diferente, é uma fase da vida diferente. Mas é engraçado isso que você está falando. Aqui em casa, eu sou muito mais tranquila, talvez pela minha experiência com as crianças. Então, eu não fico em estado de... Segurança, não. A porta é questão de segurança. A porta da piscina é questão de segurança. Então, quando é segurança, eu, gente, isso é muito sério. Agora, por eu ter essa convivência com criança e já saber o que esperar, aí eu acho que eu sou mais tranquila. Aí o Ricardo fica assim. Ele fica, tem isso. Ah, então você complementam. Porque ele, às vezes eu estou assim, tipo, está caindo. Estou utilizando. Aí ele, você não está vendo? Estou. E ele, ele está tudo dando... Mas deixa, amor, deixa. Estou brincando, né? Então, aqui em casa tem um pouco de frente, mas eu acho que é pela minha experiência, por já saber o que esperar. Eu falo sempre assim, como eu queria que quando alguém tivesse o primeiro bebê, já tivesse convivido um pouco assim numa sala de aula, até para privar um pouco das frustrações, porque às vezes a gente idealiza muito um jeito, como as coisas devem ser, ou porque a gente só vê uns pedacinhos na rede social, a gente acha que o bebê vai ficar paradinho, quietinho. E não. Então, quando a Rebeca está abrindo os meus armários e tirando tudo lá, para mim, isso é normal, entendeu? Quando ela se joga para trás, para bater a cabeça, porque ela quer uma coisa e eu não vou dar, isso é normal. Mas é treino, entendeu? É treino. É experiência, né? É experiência, exatamente. Porque eu convivi com muita... Por, sei lá, 15 anos antes de ter as crianças. Se você comparasse o seu período de magistério no Brasil e aqui nos Estados Unidos, muda muito de uma forma de educar, ou dos pais educarem seus filhos, a forma como os filhos chegam na escola do Brasil aqui para os Estados Unidos? Mudou, mudou muito. E foi aí que eu comecei a compartilhar as coisas e eu acho que por isso que meu canal, logo no começo, deu um boom. Porque eu trouxe uma outra perspectiva. Agora já está muito diferente. Para um mundo bem globalizado, as informações estão chegando mais rápido. Mas quando eu comecei a fazer, que eram 10 anos atrás, a cultura brasileira era de muito proteger e fazer muito pelas crianças. Então, assim, até a cultura nossa de babá, quem tem babá, às vezes a babá sente que ela só está fazendo um trabalho se ela estiver fazendo uma coisa pela criança. Então, de não deixar a criança por um sapato, não deixar ela comer sozinha. Então, um tempo atrás, eu achava que os professores... Estou falando da parte profissional, né? Sim, sim. Faziam muito mais pelas crianças. Quando eu cheguei aqui, que eu comecei a estudar, eu trabalhei numa escola Montessori, que eu via as crianças lavando a própria louça, as crianças... Caiu um negócio no chão, quebrou, eles pegavam a pazinha e a vassourinha e limpavam, deu. Mas é que essa é uma forma de ensino que ensina a criança a aprender a fazer as coisas. Fazer por ela mesma. Você não é um príncipezinho, uma princesinha, não. Você faz parte de uma sociedade. Exato. E tudo bem. E eles precisam da autonomia. Sim. E eles amam. E aí dava pra ver a cara de orgulho deles fazendo por eles mesmos. Então, essa foi a grande diferença pra mim. Quando eu saí de lá, né, da escola, principalmente escolas particulares, às vezes tem a parte assim... Ah, eu tô pagando, então você tem que fazer, sabe? Tem o poder dos pais, assim, às vezes, né? Não são todos, eu sei, mas existe essa cultura, às vezes, em escola particular, eu tô pagando, tem que fazer... Quem manda, sou eu. Exato. E algumas crianças hoje em dia falam isso pros professores. Exatamente. Faz o que eu quero, quem tá mandando, quem tá te pagando, sou eu. É meu pai, sou eu. E aqui eu nunca vi nada parecido, né? Deve ter, não fui em todas as escolas, não tô falando que é perfeito. Mas foi só essa pequena diferença, assim, de a gente servir muito mais as crianças e aqui eles terem mais autonomia, né? E fazer, trocar de roupa, tomar banho. Tem hora que até me assusto que... Aí, até hoje, assim, eu vejo umas amigas, tipo, a criança tem 5 anos e tomar banho 100% sozinha, ela nem vai no banheiro. Você não vai nem dar uma... Você enxagou a cabeça com shampoo, né? Exatamente. Se eu escovar o dente, eu deixo sempre eles escovarem. Mas eu dou uma... Uma alchecadinha, né? Mas, né? Mas é isso. E ele, o que eu acho lindo de culturas diferentes é a gente aprender uma com as outras, né? Complementar. Exato. Porque o americano pode usar um pouquinho mais do carinho do Brasil também. Pode. Mas, às vezes, aqui também... Eles são mais... Eu não digo frios, mas eles são um pouco mais distantes, né? Até a criança, assim, se a criança abraçar, primeira série, já não pode ficar abraçando o professor, entendeu? Não pode abraçar? Por quê? Eles têm que ter uma distância saudável, respeito com o corpo, não sei o quê. Então, se você for abraçar, você tem que pedir. Eu posso te dar um abraço? Eu lembro vividamente, assim, eu estava numa escola Montessori, a professora lá, a dona da escola era bem rígida, que não é normalmente comum de escolas Montessori, mas aquela professora ela era bem rígida e eu era assistente dela. E tinha uma menininha de quatro anos e a mãe dela faleceu do nada, assim, nossa, foi um choque pra todo mundo. E o pai resolveu mandar ela pra escola pra manter a rotina dela, porque ele tinha que lidar com um monte de coisa. Mas a criança não é boba. Por mais que ela mantenha a rotina, alguma coisa tá acontecendo. E ela veio pra perto de mim e ela veio e sentou no meu colo, eu abracei ela, ah, Larissa, não sei o quê. Daqui a pouco veio a professora dela. Larissa, você pode sentar ou no chão ou na cadeira. E a Nuna, é há quatro anos. Aí eu... Ok, o que é? Obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, é fato. Aí eu, ok, ok. Imagina, ela tinha acabado de perder a mãe, então, eu acho que o americano também pode aprender com a sensibilidade, principalmente essa primeira infância. Eu acho que, às vezes, é um pouco com essa ânsia da autonomia, também perde, às vezes, um pouquinho da aproximação, sabe? Desse carinho. Mas, ao mesmo tempo, você falando, eu tava imaginando. Será que não é também como uma forma de fazer a criança perceber que o corpo dela é muito precioso? Sim, sim. E que se alguém vier abraçar, se alguém vier te tocar, isso não é certo, não é correto? Sim, sim. Porque a gente vê hoje em dia, e isso no mundo inteiro, tantos pedófilos, tantas crianças sendo abusadas sexualmente, tantas crianças que passam isso por anos sem que alguém da família perceba. Então, eu acho que é triste a gente pensar desse jeito, porque o correto seria que a criança, que você pudesse, eu abraçaria também do mesmo jeito, mas eu fiquei imaginando o que podia levar as pessoas a pensarem nisso. Eu acho que porque esses dias mesmo veio o caso de um tio que estuprava as crianças junto com o filho dele, que era a prima dos outros. Então, aí você falou, cara, como pode um negócio... Isso, para mim, é um grau de maldade tão grande, de perversidade tão grande, e que às vezes a gente começa a ser um pouco frio, achando que isso preserva. E amor não é um problema, é o oposto disso, a falta de amor que pode ser um problema, né? É sempre a arte de viver, acho que é essa de encontrar o equilíbrio, né? É, o equilíbrio...